Muita maldade contra o trabalhador. Agora nós vamos ter novamente trabalho escravo, que é o trabalho intermitente. Rasgaram a Constituição. O trabalhador passa a receber por hora. Pode receber menos que um salário mínimo. Não tem direito ao seguro-desemprego. E não vai ter aposentadoria. Porque sabe o que é que diz a lei? Diz o seguinte, se o trabalhador receber menos que um salário mínimo, ele vai ter que fazer uma complementação para poder receber a aposentadoria. Aí eu peguei aquele exemplo do Jornal do Espírito Santo. Foram oferecidas vagas, recebendo 4,45 a hora. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador vai ganhar? 164 reais. Agora, para ter direito à Previdência, sabe quanto ele tem que pagar? 187 reais. Mais do que ele ganhou no mês. Ou seja, ele não vai contribuir para a Previdência. Volto a dizer, é um trabalhador que ganha menos de um salário mínimo, não tem seguro-desemprego e não vai ter aposentadoria. E concluo dizendo o seguinte, senadora Vanessa. A gente tem que levantar o povo brasileiro contra essa reforma da Previdência. É uma maldade. Um trabalhador, para receber a aposentadoria integral, vai ter que trabalhar com 49 anos. Ninguém vai conseguir. Qual a moral do Temer, que se aposentou com 55, para aumentar a idade mínima para 65? O Temer quer votar em dezembro. O povo brasileiro tem que dizer não a essa reforma da Previdência. É isso aí. Tchau.